Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli Violarda, sou artesã da Círculo e hoje nós estamos aqui no Armarinho São José para aprendermos essa linda jaqueta Bomber Cropped, que é uma tendência nesse inverno de 2021. Ela é muito fácil de fazer, não vou conseguir mostrar todos os detalhes, tá? Essa é a manga, punho dela bem compridinho, justinho, gola careca e, gente, fácil, fácil, simples demais. Todos os materiais vocês encontram no site do Armarinho São José. Nós vamos usar um novelo do fio Urbano da Círculo na cor 3227, quatro novelos do fio Persa na cor 3148. Nós vamos usar também agulha para tricô número 6, agulha para tricô número 12, agulha de tapeceiro para costura e tesoura, ok? Essa lista de materiais são para o tamanho P. Para os demais tamanhos, vocês vão aumentar aí a quantidade dos materiais, ok? Para o tamanho P, eu estou passando todas as instruções no vídeo. Para o tamanho M, vocês vão usar 23 pontos para iniciar. Tamanho P, nós vamos usar 20 pontos para iniciar. Tamanho M, 23 pontos. Tamanho G, vocês vão iniciar a frente com 26 pontos. E tamanho GG, vocês vão iniciar a frente com 29 pontos, ok? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, eu coloquei aqui na agulha 20 pontos e agora nós vamos fazer somente ponto tricô, tá? Então, vou fazer cordões de tricô, tricô no direito, tricô no avesso, ok? Coloca a agulha retinho, fiozinho bem de baixo para cima, abraça a agulha, tiro, tá? Então, só tricô. Tricô no lado direito, tricô no lado avesso, ok? Olha aí, pessoal, fizemos tricô no direito e no avesso e temos aqui 24 centímetros de altura. E agora, nós vamos arrematar. Nós vamos arrematar fazendo dois pontos em tricô. Eu vou passar o primeiro, primeiro, por cima do segundo. Eu venho com a minha agulha da esquerda, pego o primeiro ponto, passo aqui, ó, por cima do segundo, ok? Passo. Fiquei com um ponto na agulha da direita. Agora, nós vamos fazer mais um ponto em tricô e vamos novamente. Passamos o primeiro por cima do segundo, tá? Dessa forma, até o final, quando nós completarmos aí todos os pontos. Olha aí, pessoal, nós arrematamos e aqui, olha, quando nós medimos a peça aberta, olha, ela fica aí com 26 centímetros, tá? Quase 27 centímetros, tá? Então, agora, vamos fazer a outra parte, exatamente igual. Bom, pessoal, então, aqui nós temos a parte da frente ou das costas, as duas partes serão iguais. Nós vamos pegar o nosso fio urbano. Vamos lá no início do fio. A agulha para tricô. E vamos vir aqui, olha, é ali no início onde nós colocamos os pontos na agulha. Então, olha, aqui está o fio do início. Nós vamos virar a nossa peça desse jeito, tá? E o fio do início vai ficar aqui, onde eu tenho a minha mão esquerda. Nós vamos pegar o nosso fiozinho, e com o dedo, nós conseguimos, olha, localizar os pontos que nós colocamos na agulha. Então, nós vamos vir aqui. Eu vou fazer um nó bem leve, tá? Bem sutil, porque depois nós vamos esconder esse fio aqui com agulha. Agulha de mão. É aqui, olha, vamos inserir a nossa agulha. Vamos pegar um ponto. Vamos dar uma laçada, inserir novamente a agulha, e pegar mais um ponto, olha. Ficamos com três pontos na agulha. Vamos tatear, e olha, encontramos o segundo. Vamos lá, inserirmos a agulha, um ponto, com fio urbano, uma laçada, um ponto. No mesmo lugar. De novo, ó, procuramos o próximo, e vamos lá. Um ponto, uma laçada, um ponto. Vamos fazer assim todos os pontos que nós temos aqui, ok? Ok? Olha aí, pessoal. Coloquei, então, 60 pontos dessa forma. Vamos virar pro avesso. Que o avesso, na realidade, é o nosso direito, olha. Onde nós temos aqui o início, tá? E vamos fazer. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. E vamos até o final da carreira dessa forma, tá? Nós vamos fazer barrinha um por um aqui. Então, pra quem não sabe o que é barrinha um por um, é só fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. E o avesso, nós vamos acompanhar os pontos. Estamos terminando a carreira, vamos virar para o avesso, e vamos acompanhar o ponto. Onde nós temos tricô, nós faremos tricô, e onde nós temos meia, nós faremos meia, ok? Ok? Prontinho, pessoal. Eu fiz aqui, olha, dois, quatro, seis, oito carreiras. O que deu, no total, de cinco centímetros. Cinco centímetros e meio, no total. Então, agora, nós vamos arrematar. Nós vamos arrematar da seguinte forma. Nós vamos fazer, o nosso primeiro ponto é tricô. Nós vamos fazer um tricô. Próximo ponto, um meia. E vamos passar o primeiro ponto por cima do segundo. O próximo ponto, vamos fazer em tricô, porque ele está em tricô. Próximo ponto, passamos o ponto anterior por cima dele. Fazemos o próximo ponto em meia, e passamos o anterior por cima dele. Nós vamos fazer o arremate dessa forma. Olha aí, pessoal. Pessoal, temos a frente pronta, também temos as costas prontas, e as duas partes são iguaizinhas. Agora, nós vamos fazer as mangas. Pessoal, pra saber a quantidade de pontos que nós vamos usar nas mangas, é só vocês virem aqui, ó, e dobrar. Vem um pouco acima do punho, porque nós vamos fazer um punho aqui em tricô, tá? Então, vocês dobrem aqui, e conta quantos pontos vocês vão precisar. Então, eu fiz isso no meu, contei, e preciso de quinze pontos. Coloquei aqui na agulha, quinze pontos. Vou fazer o lado do direito em tricô, e avesso também em tricô, ok? Fiz o direito e o avesso, agora aqui na nossa carreira do direito, nós vamos aumentar um ponto de cada lado. Então, vou fazer um tricô, vem aqui, olha, só apalpar, ó, erga aqui, ó, dá pra erguer até com o dedo, ó. Então, ergue aqui a laçadinha da carreira anterior, e fazemos um aumento. No final da carreira, também vamos fazer um aumento. Nós vamos ficar com dezessete pontos nesta carreira. Ao terminar essa carreira, nós vamos fazer o avesso também em tricô. Finalzinho, olha, vou aqui, venho com o dedo, ó, procuro a laçadinha da carreira anterior, coloca ali na agulha da esquerda, e já está pronto o meu aumento. Agora, avesso, nós vamos fazer em tricô, e volto no direito, e vamos fazer outro aumento. Ó. Olha aí, pessoal. Então, nós ficamos aqui na minha manga com dezessete pontos, e eu não preciso aumentar mais para esse tamanho que estou passando pra vocês. Para os outros tamanhos, vocês terão que aumentar mais pontos, ok? Esse tamanho aqui, a cava será de 18 centímetros a 20 centímetros, então, não precisamos de mais ou menos. E cavas maiores, vocês vão precisar aumentar até dar a largura exata da cava, ok? Olha aí, pessoal, fiz aqui a manga, e aqui, por enquanto, tem 33 centímetros, e eu vou arrematar. E o nosso arremate vai ser igual nós fizemos na parte da frente e das costas. Dois tricôs, passo o primeiro por cima do segundo. Fiquei com um tricô na agulha da direita, faço mais um, passo o anterior por cima do ponto que eu terminei de fazer. E vamos fazer assim, e deixar bem frouxo esse arremate, ok? Olha aí, pessoal, fizemos o arremate. E aqui eu já coloquei o meu fio, e nós vamos colocar os pontos da mesma maneira como nós colocamos no corpo. A diferença é que no corpo nós colocamos um ponto, uma laçada e um ponto. E aqui não. Aqui no punho, nós vamos colocar um ponto, uma laçada. E já vamos para o próximo. E vamos fazer um ponto, uma laçada. Quem tiver dificuldade pra pegar com a agulha de tricô, só pegar com a agulha de crochê, ó. Pega lá o fiozinho. E coloca o ponto na agulha, tá? Então, no punho, um ponto, uma laçada, um ponto, uma laçada. Então, vocês vão procurar cada pontinho de base, e vão montar aqui, ó. Ai, cadê o fio, gente? E vão montar aqui, ó. Um ponto, uma laçada. Vão para o próximo, um ponto, uma laçada. E vamos fazer barra um por um, ok? Prontinho, pessoal. Terminei aqui as mangas. E a manga ficou com... 41 de altura. O punho, eu fiz com 11 centímetros. As mangas, pessoal, vocês vão ter que fazer aí com a altura que vocês precisam pra manga de vocês, tá? Feito as duas mangas, nós vamos pegar frente e costas. Vamos costurar aqui, olha, com o fio urbano, nós vamos costurar, emendar aqui, né? Costurar aqui os ombros, ó. Tá? Puxem bem o fio urbano, que ele vai desaparecer aqui, ó. No meio do fio persa, tá? Costurem os ombros, deixem a abertura do decote. Após isso, vocês vão abrir a peça, costurar as mangas e depois fechar a lateral da manga e a lateral aqui, ok? Olha aí, pessoal, fizemos toda a costura do ombro e vocês viram que não aparece aqui o fio que nós usamos pra fazer a costura, tá? Então, fizemos toda a costura aí da manga, o punho, ficou muito linda a nossa peça e muito rápida de ser confeccionada. Então, é isso aí, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!